E aí, senhores, decidi fazer esse vídeo aqui hoje num esquema meio diferente, mas a questão é a seguinte, um homem de alto valor, ele pode ser exigente? Ele deve ser exigente? Então vamos trocar uma ideia sobre isso aqui hoje rapidinho. Mas antes de me aprofundar nesse vídeo, aproveita pra deixar o seu like aí e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Mas então vamos lá, um homem de alto valor, ele deve ser exigente? A questão é a seguinte, hoje eu tava trocando ideia com um cliente meu de consultoria e ele falou o seguinte, Bruno, eu acho que eu tô ficando exigente demais, eu acho que eu tô seletivo demais, eu conheço uma mulher, eu saio com algumas mulheres e porra, sei lá, eu acho que elas não valem a pena pra mim. Não é uma questão de se você pode ser seletivo, se você é um homem de alto valor, se você tá no topo, você deve ser seletivo. E cara, como você sabe, as mulheres hoje em dia, principalmente as mulheres medianas, elas estão extremamente seletivas. A gente cansa de ver aí uma mulher que, brother, ela é mediana, digamos, é uma nota 5, 6, que cheia de maquiagem, né, entope a cara de maquiagem, fica toda rebocada e ela começa a ficar com ares de nota 8 ou até 9, né, começa a se sentir como se ela fosse uma nota 8 ou 9. Então, hoje em dia, as mulheres medianas, elas estão extremamente seletivas. Se uma mulher mediana tá extremamente seletiva hoje, então você que é um homem de alto valor, você deve sim ser extremamente seletivo. De repente você até já me ouviu falar naquela história de que você não deve oferecer desconto, já me ouviu falar isso? Então, é exatamente isso. Você, você pode cobrar alto porque você é um homem de alto valor, você pode cobrar caro porque você é um homem de alto valor. E é uma situação bem diferente de um camarada, por exemplo, que é um homem mediano e que aí o cara começa a ficar muito cheio de cu doce e muito cheio de dedos colhendo demais. Cara, a questão é a seguinte, é só você ser um camarada sensato, é só você ser um camarada com a cabeça no lugar. Quanto você vale como homem, que nota que você se dá como homem. E você simplesmente se respeitar, se valorizar e cobrar o quanto você vale como homem. Então, a parada é a seguinte, esse cliente com quem eu tava falando especificamente, o camarada tem mais de 1,80m, o cara é boa pinta, o cara é chequeado, o cara ganha uma puta grana, o cara tem uma excelente cultura, uma excelente formação. Então, meu irmão, esse camarada, ele tá aí dentro de um grupo mais seleto até do que de 1%. Esse cara, ele tá num grupo mais restrito, mais ainda de alto valor do que os camaradas que estão aí no 1%. Ele tá no 0, alguma coisa por cento. Então, assim, não é que ele tá vendo uma disparidade entre o que ele espera de uma mulher e o que ele tá oferecendo, ele não tá sendo exigente mais. Você, meu amigo, você deve se enxergar, você deve procurar uma mulher que esteja no seu patamar. E é isso. Você não é obrigado a se relacionar com uma mulher que você considere que não esteja no seu patamar. Porque, como eu falei, as mulheres hoje em dia, principalmente as medianas, elas estão exigentes demais. Você até já me viu fazendo várias postagens aí sobre isso. Você, particularmente, já pode ter passado por uma situação dessa, que uma mulher mediana olha pra você assim e fala, nossa, ai, esse cara dá licença. Então, brother, definitivamente, se você é um camarada ambicioso, se você é um camarada disciplinado, dedicado, se você tá fazendo o seu corre, tá só na camisa, se você tem um shape maneiro e você fala uma segunda língua, se você tem um bom cargo aí na sua carreira, ou se você tem o seu business paralelo, você ganha uma grana legal, você já tem o seu patrimônio, já começou aí a investir no seu futuro, enfim. Se você é um homem de alto valor, definitivamente você tem, sim, que ser um camarada mais exigente e você não tem que ficar dando desconto pra mulherada, beleza? Porque, pelo contrário, as mulheres estão exigentes demais. Então, você de forma alguma deve achar que você tá sendo meio escroto, meio pau no cu, entendeu? Por você tá sendo exigente. Porque, mais uma vez, você é um homem de alto valor, você tem que cobrar caro, beleza? E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar um homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo, você discorda? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aqui na descrição, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!